O Ministério da Pesca e Aquicultura, MPA, realiza um novo processo seletivo com o objetivo de contratar 264 profissionais de nível superior. No total, 70 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, ética e noções de administração pública, e conhecimentos específicos vão compor a prova objetiva. As provas objetivas serão realizadas em Brasília, DF e nas 26 capitais, provavelmente no dia 11 de agosto de 2024, das 14h às 18h.